Limpeza manual Antes de usar a máquina pela primeira vez, é necessário higienizar as peças internas e lubrificar as peças móveis. Comece tirando as mangueiras da bomba, dosadores e agitadores de dentro da cuba. Depois despeje um pouco de água e detergente neutro dentro de cada cuba e pressione o modo lavar. Deixe bater por alguns minutos e depois extraia a água pelas alavancas. Após zerar a máquina, comece a tirar as quatro manoplas em forma de X e, em seguida, puxe a frontal extratora para a frente. Retire os batedores e eixos. Lave todas as peças em água corrente e detergente neutro com uma bucha ou escova de limpeza. Utilize o lubrificante que se encontra no kit de peças e lubrifique as peças de silicone conforme demonstrado. Perceba que a válvula central é diferente das válvulas laterais, pois ela é a que permite servir o sorvete misto. Este processo deve ser feito todas as vezes em que for feita a limpeza manual da máquina, que é recomendada no máximo de dois em dois dias. Recoloque as peças nos lugares. Posicione os batedores, rotacionando levemente no sentido horário para que se encaixem perfeitamente. Em seguida, encaixe a frontal extratora e, posteriormente, as manoplas em forma de X, certificando de que todos estão firmes para evitar vazamentos. Por fim, faça a montagem dos conjuntos das alavancas, passando o pino de trava entre as alavancas, que devem ser colocadas uma a uma nos encaixes de cada pistão.